Duas notícias sobre inteligência artificial que mostram como está a dinâmica acelerada desse mercado. A primeira delas saiu ontem, fazendo um certo estardalhaço em portais de notícias daqui de fora. A GetImages, um dos maiores bancos de imagem do mundo, anunciou seu gerador de imagens com inteligência artificial que usa as imagens que já estão com licença, ou seja, a licença da própria Get, evitando problemas com qualquer tipo de processo, coisa e tal. É curioso ver essa entrada da Get, da GetImages com a IA, porque ela processa uma das empresas por trás desse fenômeno da inteligência artificial no mundo e ela sai com um processo até onde eu sei, mas é o primeiro passo dela. A Shutterstock já tinha uma solução parecida, a Adobe também tem, com a Adobe Stock e o Firefly, ou seja, a coisa está avançando com as grandes marcas aí dos bancos de imagem e é mais uma indicação da dominância da IA na fotografia em 2023. A outra notícia, e essa ela vai repercutir no tempo, a gente vai entender melhor isso a partir de 2024, mas já no final desse ano, são os smartphones de ponta chegando com recursos de IA nativos. Uma grande marca de tecnologia lançando aí, pelo menos duas, uma chinesa e uma americana, lançando modelos que trazem recursos sofisticados de inteligência artificial que permitem, por exemplo, que você tenha uma série de fotos embutidas, aquelas fotos que você fez ali, tem 20 fotos suas ou do seu rolo de imagem de smartphone, você vai lá no teu modelo de ponta que tem esse recurso e ele consegue, você vai poder trocar um rosto de uma foto com o seu próprio rosto com base nesse banco. Então, você não gostou da imagem, da foto como ela está e você vai lá e troca com uma outra foto ou com um treinamento de IA com base nas imagens reais. Ou seja, a percepção do que é real, a mudança do uso do consumidor final em relação às imagens também vai mudar com a IA presente nos próprios aparelhos. E a gente está falando de uma grande marca fazendo isso e o anúncio vai acontecer do lançamento aí, ainda é vazamento, não tem nada confirmado, mas deve acontecer agora no começo de outubro. Eu entrei no detalhe sobre essas novidades da IA, eu tenho trazido isso nos conteúdos do Guia Fotografia. Quem adquire o e-book Fotografia ganha dois e-books de marketing e um grupo VIP com conteúdos em vídeo exclusivos, com abordagem mais aprofundada sobre o tema, além de você dar os primeiros passos com essa tecnologia. Para saber mais, é só ir no link da bio que você vai ter mais informações no Guia Fotografia. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!